Dona da minha cabeça Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto me ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Não te esqueço, já vou Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita demais Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu te vi, ela não acredita Ela é bonita Demais Eu te vi, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te vi, ela não acredita Ela é bonita Demais Eu te vi, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te vi, ela não acredita Ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Obrigado.